Eita, que delícia essa mudança de quarto, moleque! Eu fico louca, porque um anjo tem o poder de mudar tudo. E o deserto foi do céu ao chão, é uma loucura, né? A roda gira no BBB, gira ainda mais rápido. E a gente teve ali o deserto já no paredão, porque o Black, ganhando o anjo, colocou as meninas ali já emparidadas. A Aline e a Amanda, as plantinhas, ficaram chateadas ainda, Gabi. Tu acredita numa história dessa? Eu acredito, com direito à expulsão de quarto. Foram expulsas do deserto e agora a gente vai falar como é que terminou isso. Chegou ali a gerar uma grande polêmica na web, porque a Aline mandou o rapaz dormir no chão. Ah, vai dormir aonde? Falou que tinha lugar pra fazer caminha no chão. Exatamente. Que coisa, gente. Sem coração, que sangue frio! Mas... É, meu amor? Agora, o paredão tá aí. É. As meninas estavam rezando pra esse anjo não ser altemune. O anjo é altemune. Tá certo. E, amor, a Bruninha, ela vai levar pro jogo nesse momento do jogo. E vocês vão observar que é a livezona de sábado pra domingo. Na verdade, domingou já é domingo de Páscoa. Domingando. Já feliz Páscoa! Ah, amor, feliz Páscoa pra todo mundo. E a gente vai seguir no nosso estilo previsão, mártia sensitiva. Na formação que vai rolar. Fazendo o nosso cenário de paredão como a gente gosta. Porque, bicha fofoqueira, só fica feliz assim. E a galera que não entendeu a dinâmica vai entender de uma vez por todas. Com uma boa fofoca, todo mundo entende tudo agora. Tem uma regra básica na livezona, meu amor, que ninguém pode ficar tristinha, mora, coxazinha. Páscoa, que isso? Ah, meu amor, é Páscoa. A gente tem que pensar em ovos. É, chocolate. Olha que coisas boas. Cenoura, coelho. É muita coisa maravilhosa pra pensar. Então, se foca na fofoca, meu amor, que daqui sai todo mundo melhorada. Não é? Eu adoro. É o terror das madrugadas. Só começando os trabalhos. Só começando. Agora, tem que chegar aí já incentivando a fofocada, deixando o seu like e se inscrevendo nesse canal agora. Não é? Não enrola. Não deixa pra depois. Para que esse negócio de ficar se boicotando. O que que é isso? Deixa pra depois. Se inscreve logo agora e ativa logo esse sino também, entendeu? Que o babado é esse. Tu já ativa que quando as bichas entrarem, é fofoca da boca que tá começando. É isso aí. Eu gosto assim. Ó, enquete aí rolando pra vocês no chat. Enquete no chat. Eu quero a opinião do povo. Me conta. Isso, aí sobre esse cenário do paredão, né? Nós temos opção aí, ó. Quem seria eliminado? Fred, Bruna, Amanda e Sara. Ou Sara, né? E aí, quando a gente explicar a dinâmica, a gente vai botar o nome deles aí, né? No final da live, quando a gente vê como é que tá a opinião do povo, eu fico toda molhada com porcentagens. Eu adoro. Eu não entendo nada de matemática, mas eu adoro saber a opinião do povo. É uma fofoca ali, matemática, bem ou mal. Não é? É a gente nessa vibe de uma zona, que vocês sabem que é uma zona, mas é uma zona organizada. Organiza disso, amor. É uma zona gostosa. Ai, que beleza. É, meu amor. E aqui tem que chegar interagindo. Vai chegando no chat, vai compartilhando. O que você tá achando dessa polêmica do deserto? Do Black. Expulsaram o Black de mar. Meu Deus. Olha, na última live zona eu tava fazendo... Ah, de qual lado vocês estão? Black é o fundo do mar. Agora tá sendo que você... Black é o deserto. Tá treinando com geral. Porque o Black, na verdade, ele fica igual que eu. Ele não sabe pra onde ele vai. É uma loucura, tá? Complica, né? Olha, você também do gravado, meu amor, tem que chegar aí já interagindo com a gente. Eu gosto de saber a hora que vocês estão assistindo. Muita gente assiste de manhã. É o Bom Dia, tomando um cafezinho. Tá, o Buenas Tardas. Já se atualizando das fofocadas e sempre nessa vibe diferenciada. Isso. Isso aí é diferenciado assim, porque tem esse troca-troca que a gente faz. Isso que eu quero. A gente vai interagindo. A live zona toda, a gente joga pauta. Vocês vão falando aí, a gente vai falando aqui. E eu gosto assim. Vamos pro chat, então, que eu quero saber. Vamos lá, olha lá, Vitor Arantes, desertos, me fazendo torcer para o César. Eita, Jairo Lima aqui com a gente, falando. Bete Fermão. Boa noite, meninos lindos. Olha, Júlio Célio, estão sentindo o cheirinho de queimado. É a batata da Amanda que tá assando. Eu já pensei outra coisa com o B, pensei em briocos, era batata. Que loucura, né? Cada um com a sua vez. Cada um com o seu B. Cada um com as suas malícias, bolinho. Olha só, a Ariel Freitas tá falando aqui. Bom dia, Feliz Páscoa. Anália Franco também, bom dia. Sandra Regina, ó. Talarissa é responsável pelo aluguel da casa BBB 23. Jesus. É, ela tá ali só, né? Porque é tudo caro, ela fica... Gente, é caro. Vamos valorizar que é caro. Olha só, Gilvanede também chegando. Ana Cecília, Laércio, Corrê. Olha, galera, Black campeão, será? Feliz Páscoa, Marilão Jordão. Falou, não, pra todo mundo, pra toda a galera do chat. Então é isso, gente. Já vai fazendo aquela livezona, em ritmo de domingo. De coisa boa, deseja coisa boa. Tem o negócio do chocolate, nem todo mundo vai comer chocolate, que nem todo mundo pode, nem todo mundo tem. Acontece. E ele vive para sempre. Gente, livezona de domingo tem que fazer um clima de ferro. Mais tarde vai ter o Padre Marcelo Rossi. Exatamente. Eu sou o Padre Marcelo Rossi, né, gente? Tá ligado? É o terror das madrugadas. Bom dia de Aracaju. Vamos fofocar, gente. Jesus, vamos fofocar, então, que você sabe que nesse canal é assim. Só um pouquinho, ó. É zero enrolação. Só um pouquinho, boninho. A gente mata a cobra, a gente mostra o papo. Mostra a cobra. E na Páscoa, a gente mostra a cenoura. Meu Deus. Meu amor, e essa cenoura comestível e o deserto colocou todinha na boca. Botou todo, cara. Não deixou nada para o César Black. Não sobrou uma migalha dessa cenoura para o rapaz. Convidado a se retirar, cara. Foi expulso, mas é isso, olha. O rapaz, ele, em menos de 24 horas, troca de quarto. Ele muda de grupo praticamente. Ele ganha um carro. Vou jogar sozinho. Ele ganha um anjo. Isso é muita coisa. Isso desperta inveja. Essa prova, bicha, que aconteceu em 321, pelo amor de Deus. Ele ganhou rapidamente ali, né? Mas era para ser dele. Vamos combinar aqui. A gente tem imagens do carro, do carro do César Vermelho ali, com o... Como é que chama aquele teto solar que é aberto? Eu nem sei como chama aquilo. Como é que chama aquilo? Porque ele é tão chique que fica assim um buraco no teto. Que não cabe no teu vocabulário. Que a pessoa, ela tem que colocar a cabeça e ficar para fora. É teto solar, não é não? É riqueza demais, né? Quem tem assim um buraco no teto sabe que a pessoa está bem de vida. Depende. É, porque o César Black, ele já é chique, né? Ele já tem lancha. Não, ele tem uma lancha. Ele gosta desse estilo. Eu não compraria esse carro, porque eu não me imagino passeando aqui no meu bairro com esse buraco. Isso. Eu ali no meio dando tchau para a população. Não, tu ia perder. Mas o César Black, vê, 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 é todo tá, tem lancha. Ia perder esse carro, com certeza. É a cara dele, tá? Do nada tu me joga um carro que ele não consegue uma caninha pra gente. Mas assim, o carro ele já levou, já é dele. Já é dele. Se não desistir. Se não desistir, já tá podendo comemorar. E ele não vai dar pra ninguém, não. Ele quer ficar com ele mesmo, né? Fica pra ele. E fazer o rolê dele. É Cezinha mostrando que o jogo também pode acontecer quando você tá confuso no seu game. O importante é ganhar prova. O importante é ganhar prova. Ele, ainda mais importante, porque esse anjo é autoimune. Sim. E olha que pegadinha que o destino colocou na vida das desérticas. Por quê, gente? Elas estão rezando nesse exato momento para que o anjo não seja autoimune. Porque a Aline tava falando ali que se o anjo for autoimune, elas estão ferrando esse malpago, você tá ligado? Vão ter que se coçar um pouco mais, né? Exato. Por quê, gente? Elas estão querendo votar no César Black. É uma opção de todas elas ali. É uma opção que, claro, elas gostariam de enfrentar. Porque existem motivos. Existem argumentações que elas estão doidas pra colocar ali no ao vivo. Fora essa questão aí dessa mudança de quarto. Ah, briguei o inimigo, né? E aí, elas pensando assim. Se eles imunizarem alguém do fundo do mar, ok. Ainda assim, ele vai ser o ovo. Mas se ele tiver imunizado, é a gente que entra na reta. E o maior medo das desertos, nesse momento, é entrar num cenário indo pro paredão, duas amigas ou três juntas. Porque pode acontecer. E eu vou falar pra vocês que nesse cenário vai acontecer. Pode acabar rolando? Tá, meu amor. Até porque a gente tem que falar primeiro sobre a liderança do alface, né? No meio disso tudo, ele acabou se livrando. Porque na dinâmica da semana, não poderia o anjo colocar o líder no monstro. Se pudesse, César colocaria o alface. Tava o alface no paredão. Porque seria esse paredão aí, né? Mas não rolou. Mas o anjo é autoimune e não teria como o líder, por exemplo, ele ser colocado no monstro. E claro, sobrou pras meninas do deserto. E elas tão vendo como é que foi amarga a saída do César Plex. Ficaram revoltadas! Menina, mas a cara da Aline revoltada era muito engraçada. É. Ela ficou ali junto com a Amanda decepcionada. Vocês viram na edição ali, as meninas já convidando o rapaz. Olha só, não dá pra nada não, mas... Teve uma mega treta, né? Se pudesse retirar, né? Se sair do quarto... Eu achei, sinceramente, agora dando a minha opinião, pessoal, uma baixaria da parte da Larissa. Tu achou? Ter a audácia de mandar ele se retirar. Ela ainda disse que não obrigou. Que ela só foi lá pedir. Com educação, né? Que ela é educada. É, mas aí as meninas já foram todas, né? A Aline também já foi. Não, é, só se puder. Ela sabe que ela se passou, que a Larissa depois vai na cozinha e ela fala com o Cezinha que, claro, né? Ela foi, claro, só falar que não ficaria confortável. Ela não tava obrigando ninguém, até porque a casa é de todo mundo. É de todo mundo, gente. É porque não ficaria um clima muito legal, já não tava muito bom, né? E aí, claro, vamos ver um trechinho desse momento da treta que rola ali no deserto e das meninas, já falando, né, sobre as camas e que Cezinha iria dormir ali no chão. Ideia da Aline. Ideia da Aline. Porque até então, né, a Bruna, ela tinha ficado... Ela pegou a cama que o César queria ali e tal, né? De solteiro. E ficou esse climão. Ele depois chega pra falar... E aí, meninas? Como é que vai ser essa questão da cama? Vamos ver esse negocinho. Isso, gente. Isso aí. Incentiva. Libera, Boninho! Ai, ai. Se a Amanda não se incomodar, eu posso dormir, não quero atrapalhar. E aí, pra dormir com a Amanda ali na caminha do casal. Agora 14, Gabi. Isso. Jogou com a caminha de casal, com a Amanda. Quanto 16. É. O quê? Dá pra mim fazer um colchão no chão, qualquer coisa. Também. Também. Tá, então é isso. O 14, a gente consegue no 14? Ah, esse mouse gamer aqui, com certeza. Olha lá, agora a gente vai... Vamos lá. Ali, ó. Ah! É, precisão. Dá pra dormir no chão também. Eita! Ih! E aí, a gente segue ali, ó, no 18 também, Gabi. Segue no 18 também. Vamos ver. Dá pra mim fazer um colchão no chão, qualquer coisa. Jesus amado. Tu acredita? É isso, jogou na audácia, não quis pensar duas vezes, já jogou as verdades, já falando que ele poderia dormir no chão. Não, não dormia no chão. Mas, agora, vamos falar do que realmente aconteceu. Elas voltaram atrás. Bruninha deu ali um sentimento nela ali de dó. Ela falou que ela ficou com muita pena, Gabi. Ficou, cara, nesse momento. Ela ficou com pena. Ela, inclusive, falou, né, que ela ficou com pena porque ela é trouxa. Que ela não cansa de ser trouxa nesse momento do game. Ela gosta muito do Black, né? Ficou, sim, com pena dele. Então, ela decidiu abrir mão da cama pra ele poder dormir. Ela tava ali na cama de solteiro, né? As meninas tinham defendido, falando que, ai, não tem como dormir com a Bruna na cama porque ela chuta, ela faz isso e aquilo. E aí, a Bruna deu. Bruna chuta, Bruna ronca. É, aí ela preferiu ir ali dormir com a moça, com a Amandinha, na cama de casal, né? Que a questão era essa, quem iria dormir com a Amanda e deixar a cama de solteiro para o Cesar Black. Coisa de fumante, né? Coisa de fumante. O quê? Dá pra perceber que ninguém quer dormir com a Bruna. E tiveram que dormir obrigadas ali com a Bruna. Ué, mas tava sobrando no lugar, gente. Ou então, dormia com o Black, não é? Era pra mandar a Bruna ser expulsa do quarto. Tira a Bruna. Ninguém quer dormir com a Bruna. É, grande palhaçada. Não é verdade, meu amor. Olha lá, agradecer a me senti uma fofocada do terror das madrugadas. Maria Monteiro. Maria Monteiro. Olha, lindezas. Bom domingo de Páscoa. Ah, muito obrigado, Maria. Feliz Páscoa pra você também. Pra todo mundo, né, gente? Sim, gente. Porque é paz que é o momento que a gente tem que fazer essa união. Sentar todo mundo numa vibe boa. Família, comer junto. Uma energia familiar. Nada de ficar mexendo no telefone na moça, hein? Todas as famílias também são agradáveis, são legais também. Às vezes, ficar sozinho é uma boa opção, tá ligado? É, a gente finge que não escutou também a besteira. Babado. Pois é. Nem todas as famílias são good vibes. É, faz parte. O importante é você fazer a sua parte. Galera, que eu deixei te falando com a gente. Que dó, que dó. É o golpe do amor. Jaqueline Camargo falando aqui que tá com muito dó. Tá com dó. Tá com dó nenhum, né, gente? Um dózinho. Galera, soco no deboche aqui. Olha, cê luta. Cê luta, Fátima. Aqui com a gente. Adorei o sotaque mexicano, cê luta. Eu botei o cê luta. Primeira vez que pega o ao vivo aqui com a gente. Que tudo, a primeira vez, a gente nunca esquece, né? Cê luta, cê luta, cê luta. No final, cê consegue pegar o ao vivo. É isso. É isso. É uma fire, tá pensando? Ah, é uma fire. Olha a deserto que as insuportáveis rodou. Olha só. A Aline, ela faz uma crítica ao Black e ela diz o seguinte, nesse momento do jogo, tá? Eu nunca fui prioridade de ninguém aqui no jogo. E ela falando, né? Uma fala do Black. E ela diz, esse discurso dele me deixa enjoada. No primeiro momento do jogo, eu também não era prioridade de ninguém. E nem por isso eu deixei de fazer as minhas relações. Aham. E aí, a Aline, ela não concorda, inclusive se usa em comparação com toda essa movimentação do César Black. Eu quero saber de vocês, né? O Fredão, ele conversou com o César Black e ele falou o seguinte, Césinha, não muda de quarto novamente. Vai ficar mais feio do que já tá. E eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que ele deveria sair novamente do deserto e voltar fundo do mar? Do deserto, mais uma vez. Eu acho que deveria. Eu acho que nunca tá tão feio o suficiente. Tem como voltar atrás novamente. Ah, eu acho que não. Vai ficar ali no deserto, vai ficar recebendo essa energia, essa negatividade. Elas deram a cama, mas com aquela raiva no coração. Sim. Isso não faz bem. Ele tá gostando. Ele tá gostando. Porque no ruim fica ali incomodando. Você sabe que quando a pessoa incomoda, já recebe mais ranço. E as meninas são rançosas. Elas são. Elas são. Vocês acompanharam, né? Essa saída do Ricardo, do deserto, né? Eu acho que faria bem pra ele até sair. Melhor do que ele continuar lá. Até porque agora a Amanda tá elogiando até o Alface. Falando que pelo menos o Alface, quando fez essa mudança de quarto, ele comprou o que ele falou. Então você acha que ele teria que sair? Eu acho. Eu acho que ele teria que continuar. Elas estão ficando mais rasvosas com ele. Não tô nem aí. Eu acho que ele teria que continuar. Porque você que é treta, né? Eu ia continuar. Eu quero, gente. O programa tá acabando. Tem que dar alguma coisa. Tu quer que elas voem em cima de Cezinha? De repente uma expulsão entrar e ouvir falar. Expulsa as meninas. Daqui a pouco ele vai estrechar a pincher. Ela vai lá de cima dele. E vocês? Vocês acham o quê? Que ele teria que sair do quarto ou permanecer? Conta pra gente. Conta. A Amanda, ela não consegue aceitar a situação que ela abriu as portas pro inimigo. Agora tá no paredão. Tá tendo que conviver com ele. Pois é. Agora ainda vai ter que dormir com a Bruna. A menina, ela ronca, sabe? Ela chuta. Ninguém quer dormir com a menina. Ninguém tá querendo. Então assim, é o quê? Um monstro? Eu tenho que dormir com a Bruna? Embora que ela já está no monstro, né? O monstro não é o paredão. O monstro é ter que dormir com a Bruna. É isso que acontece, tá? Olha lá. Vi uma páscoa falando aqui com a gente, ó. Vendo vocês bem grande na TV. Olha! Fala deserta. Eu gosto assim. Bem grande. Quando já vem bem grande, já fica mais animado. Mas às vezes o pequenininho sabendo brincar tem como a gente ver legal também. Às vezes com a ajuda de um óculos. Depende do ângulo. Dá pra fazer a diversão também. Ah, galera. Olha, Peter Malagoas falando com a gente. Marlene, Marlene. Vai passando tudo. Não, corre. Seja que sou eu, né? Não é o babado aqui, não. Não é sucesso, é sucesso. Boninho tem que colocar todo mundo no quarto, fundo do mar e fechar o deserto. É isso. Não, ainda não. Tá bom assim. Tô adorando essa coisa. Eu acho que depois disso já pode fechar. Ah, não. Deixa um pouco. Deixa eles trocando. Tô gostando. Tô gostando, sim. Deixa esse troca-troca. Dessa visita. Um vai pra lá. Daqui a pouco o outro pega as malas. Vai. Aí vai um alface. Foi um prazer estar aqui. Foi um prazer estar aqui. Se não, não vai ter pra onde sair. Vai todo mundo, né? Ficar ali na mesma coisa. Tem que ficar ali. Daqui a pouco já vai sair um monte aí essa semana. Que agora é o modo acelerado. Vocês estão sabendo, né? Já começa isso. Eu vou falar mais. Mas aí sim, fecha. Todo mundo se junta. Enquanto tá ali nove, deixa eles pra lá e pra cá. Igual peão. Ficar tudo perdido, tá? Olha a Nádia Araújo falando com a gente aqui, ó. É black vítima de Taubatéu. Ele se coloca sempre nessa posição de sofrido. Mas assim, ele tem a razão dele. É porque eu acho que ele é muito emotivo. E ele peca exatamente com essa qualidade que vira um defeito dele. É coração. Porque aí ele vai lá com a cabeça fervendo. Ele sai do fundo do mar. Porque ficou chateado que não ia ganhar o anjo. Com a cabeça fervendo. Se colocou nessa situação. E o Fredão tem razão quando diz. Você deu munição. Você deu argumento pras meninas do deserto falarem de você. Então, o Fredão é aquela pessoa que quem gosta entende também que ele faz essas burradas. Porque ele vai seguindo o coração. Tu acha que foi com a cabeça fervendo que ele fez isso? Porque eu achei que ele foi bem pensado. Eu acho que eu com a cabeça quente. Pensei bastante. Olha, Fred. Tô indo. E aí foi arrumando. Existem pessoas que primeiro vão um pouco pelo coração. E tem pessoas que vão primeiro pela razão. Eu sou mais da emoção. Então, eu me identifico um pouco com o Cezinha. Aí depois ele vê. Poxa, já fiz merda. Do nada ele pensou. Fred. Já era. Já foi. Vamos embora, Fred. Eu vou ficar aqui. Eu não sou prioridade. Eu quero ir embora. Mas aí ele foi pra um quarto que as pessoas votavam nele. É isso que é assim. Na hora da emoção, ele não pensou. É. Que ele tava dando essa argumentação. Essa munição toda. Não. E aquela velha história, gente. Aí pegou. Aí foi pro outro quarto. Aí senta. Aí todo mundo. Pra explicar a mesma história pra todo mundo. 50 horas. Ai, porque eu nunca me senti prioridade. E elas não estavam acreditando. A verdade é que elas nunca. Já tava com a palavra da... Elas nunca abriram totalmente. Pro Black, né? O quarto de verdade. Pro Black entrar. Ele sempre jogou também falando. Que tava sozinho. Que era um game que não ia juntar. De repente ele virar um deserter. E ainda assim, né? Elas criaram essa expectativa de que ele não votaria nelas. O Fredão mesmo fala. Olha, você relaxa que essas meninas tão viajando na maionese. Ela não tem nenhum sentido de ficar agora revoltadas com você. Sendo que você sempre foi colocada no paredão por elas. A Amanda te colocou no paredão. Então o que que ela tá reclamando? Não faz sentido agora que você tá dormindo no quarto dela. E você não pode colocá-las no paredão. Não, e assim, não tem nenhuma semana, né? É, tem horas. É um dia. Nem tem. Eu falei 24 horas. Um dia quase. Aí já tá devendo tudo. A alma não pode votar. Não pode nada. E as meninas... Exato. E o Cesar Black, ele ainda vai se explicar pra elas depois. E ele diz. Olha, vocês estão totalmente doidos. Vocês estão loucas. Achando que eu vou pro paredão com a domitila. Se eu fizesse isso através do monstro. Colocasse a domitila no paredão. Eu ia estar no paredão junto com ela. Porque o Cesar Black não sabe que é autoimune. Então, ele entende que tá no paredão. E vai querer ir com a domitila de novo? Não. E elas ali agora julgando, né? A própria Aline, ela chega a dizer pro Cezinha que tudo pode mudar. Que ele agora vai no paredão com a domitila. O Cesar até fala que ele já foi duas vezes, né? Isso. Que pra ele tá de boa. Mas a Aline, ela ainda falou num tomzinho assim, tá? Dizendo assim que... Tudo pode mudar, hein? Tudo pode mudar. Eu senti no fundo que era um... E agora você pode sair, ó. E será que não seria uma confiança de agora a domitila pode sair? Não, seria pra ele mesmo, né? Mas pra ele, dependendo do cenário. Toma cuidado, Cesar. Com esse seu comportamento. É a vibe da Aline, que ela dá assim e ela sabe. Pois é. Né? Mas mal sabe que a Aline... Só dá a última palavra. Falando isso e ele é autoimune. E ela passando vergonha e sai. É a realidade. Não, vergonha mais ou menos, né? Porque ela tá aí nesse monstro, né? Mas ela tá com o poder coringa aí no pescoço. Pois é. É uma grande loucura. Ela conseguiu esse poder coringa. Que pra ela vai ajudar bastante. Pelo menos pra se livrar do paredão. Livrar as amigas não tem como, né? Porque tem milagre que é seletivo, amor. Tem como ir só até um limite. É, mas como ela tá no... Se ela tivesse de fora disso, né? Desse monstro, ela teria como ajudar as amigas. Como ela tá no monstro, ela vai ajudar a si própria, né? Mas ela falou que ela tava rezando, né? Pra ela não ir pra esse paredão. Que ela tava sentindo que, se ela fosse, não ia dar bom. E realmente, se ela vai, depois ainda da festa linda. Que já teve nos anos 2000, né? Tá ótimo. Todo mundo já achando que já deu o check dela no programa. Já pode ir embora logo. Vai com Deus. Mas conseguiu um poder. E é um poder realmente relevante. A gente vai falar já, já mais sobre a dinâmica da semana. Mas é esse cenário que tá procurando as desérticas. Tá preocupando, né? Tá preocupando as meninas, né? As meninas do deserto. Porque, gente, o que a gente vai fazer? Já tá lá a Amanda e a Aline. Pode ir ainda mais de nós. A Amanda ficou revoltada, querida. Que dinâmica é essa que não está ajudando as queridinhas do programa? Ela até se mexeu durante alguns segundos ali pra confrontar o Black. Mas, de repente, voltou ali pra... Ela teve que trocou com a Aline, né? Exato. A posição. Como eu falei pra você, a Amanda chegou a dizer. São as aspas dela. Abrimos o quarto pro inimigo. Fornecemos cama e abrigo. Devia ter falado. Não, não tem. Se quiser, só no chão. O alface tava certo. A revolta. Tu quer um trechinho? Não é só a Aline. Vamos ver um trechinho? Vamos de trechinho. Você vê que é uma opinião que a Amanda também compartilha. O quarto vai também querer... Já é um mude ali. Todo mundo querendo o César no chão. Vai, segura na cara desse cometa. Joga aí, tá ligado? Olha lá. A gente devia ter falado. Não. Não tem. Se quiser, só no chão. Viu? Ela já... Bem baixinho. Amandinha já joga essa questão. Hoje não, ela não tem. Eu, se sou um boninho, já dou advertência toda hora pra essa menina. Já fica deitada toda hora. Quer falar com esse tom de voz baixinho? Eu ia falar mais alto, garota. Eu sou doida pra falar baixinho assim. Não dá nem pra ouvir. Dormiu. Dormiu. Pegou no sono. É sério. Olha lá, ó. Ela tava falando, ó. Ela tava falando, ó. Dormiu. Não é mentira. Pegou no sono. Dormiu. O pouco que acorda, fala, já gasta energia suficiente. Essa é a campeã. Dorme de novo. Parece até o Chico e a Kiara, que eles são pequenininhos. Aí eles gastam muita energia e dormem. Pois é. É. Mas eu tô sentindo muito isso ali, né? Nossa. O cansaço tá falando qualquer coisa e gasta todas as energias. É a winner. É a winner, querida. Tá pensando o quê? Pois é. Agora, o Cesar Black, ele não abaixou a cabeça. Ele falou que a Amandinha, ela não pode falar nada. Que, inclusive, ela é opção de voto dele essa semana. É isso aí, minha amiga. Semana passada, não. Ele tava naquele jogo de proteger a Amanda. Agora, a Amanda ainda vem com o discurso pra cima de mim. Que que é isso? Que eu sou isso? Que eu sou aquilo? Me botou no paredão. Ainda é opção de voto. Eu vou botar mesmo nela. Vou botar nela. Eu tô jogando sozinho. Eu falei pra vocês que eu tô jogando sozinho, pô. Pois é. Agora, a Línea, ela falou que a sensação que tá dando é que, nesse círculo, o Aline tá com medo de ir com a Domitila no paredão. O Aline? Aline falou que o Black tá com medo de ir com a Domitila no paredão. Foi isso exatamente que eu falei. Tá com medinho de ir com a Domitila? É, foi na língua do contra. Quando vai tudo ao contrário. Pois é. Agora, tu acha que o Cezinha ficou com medo de ir com a Domitila? Ele tá cansado de ir. Tu acha que isso é algum problema? Isso é algum erro no jogo? Ele acabou de ir, inclusive. Não foi? Pois é. Quem será que tem medo de ir com a Domitila? Será que é o Cezar Black ou será que são as meninas do deserto? Pois é. Já resgataram aí na internet o movimento da Larissa na semana passada. Eu lembro bem quando as meninas do deserto colocaram a Larissa contra a parede. E a Línea perguntou. Vamos ser sinceras aqui. Quando você for pro paredão e você pode ir, você gostaria de ir com quem? Com a Domitila ou com a Planta? Ou com a Márvila? E ela falou, eu prefiro com uma planta. Eu prefiro com a Márvila. E depois, essa estratégia... É sobre medo? Foi a grande estratégia que elas estão querendo repetir. Movimentar o jogo. Colocar as plantas. Então, por que elas estão tão revoltadas? Se o Cezar Black teve o mesmo raciocínio? E estão criticando ele. Colocar a Línea manda plantas. E agora estão criticando ele. Vamos ver se vá. Um trechinho. Vamos puxar o vá. Vai ter vá. É vá da Paz que eu deixo lá. E ir para o paredão. E ir embora. Será que não é o medo de ir com a Domitila? Porque a gente sabe que ela é uma potência. Oi! A Aline mesmo já jogou. Já jogou. Larissa, você não está com medo de ir com a Domitila? Trouxe fatos. Agora, a mesma Aline perguntando para o Cezar Black a mesma coisa. Essa Aline também, hein? Está falando com o espelho, Narciso. Com a Domitila. Agora, sabe por que ela está jogando isso? Eu vou falar sim, tá? Márcia Gostimit mexeu com você. Mexeu comigo. Porque ela tem medo de ir com a Domitila. Aline! Ai, é! Vai de chão, vai de chão. Será que ela tem um medinho? Tem, porque ela falou que ela se inspira na Domitila. Que a Domitila fala muito bem. Que ela tem uma oratória muito boa. É um espelho, né? Exato. E a principal estratégia desse momento em argumentação contra a Domitila vinda do deserto é elogiar a Domitila. Para dar aquela sensação para o público. Olha como a Domitila é tão boa. E a gente do deserto é tão ruim. Olha, a gente é pessoa do povo. A gente não está fazendo nada. A Domitila, não. A Domitila, ela é gringa. A Domitila, ela tem um fit em vez. Miss Alemanha? O nosso, a gente está batalhando. Está vendo a Domitila? Todo mundo pode cantar. Todo mundo ali. Claro, né, gente? Nesse clima de guerrilha. Porque agora é esse clima, né? A própria Sarinha, ela também está muito estressada. E ela tem todos os motivos. Porque ela também é alvo do deserto nesse momento para o paredão. Jesus Christ. Vamos fazer o seguinte? Vamos. Vamos falar dessa dinâmica da semana. Vamos lá. E a gente vai entender o que vai ocorrer nessa formação. Eu já vou pegar uns cristais aqui. Isso. E a gente sente a energia. Sentindo a vibração. Faz a fofoca. Vocês, inclusive, quem não votou na enquete que está rolando aí, vota na enquete que está rolando. Que a gente vai explicar esse cenário que está para vocês aí, ó. Olha que loucura. Fred, Bruna, Amanda ou Sara, tá bom? Galera que não deixou o like, bora deixar o like. Tem que se incentivar. É a mesma dedada. A audiência está lá em cima. E vamos votando. E aí a gente explica para vocês essa dinâmica. Quem não entendeu. E vai colocando esses nomes. Vamos fazer o seguinte. Vamos começar aqui relaxando. Vamos começar sentindo essa vibração. Sente essa vibração, Boninho. Oi, Boninho. Pois é. Olha só. Vamos colocar, então, a dinâmica da semana na tela. Para quem não sabe, é muito fácil. A gente já explicou aqui. Não tem bicho de sete cabeças. Porque todo mundo fala, ah, é muito difícil a dinâmica. Isso. Não é muito difícil. Eu até postei lá no Instagram, né? Para a galera que segue a gente. Quem não segue, segue lá, querido Gabs. E acorda, Berenice, né? Para começar, então, a gente tem a indicação do líder alface. Ele quer indicar o César Black. E a gente sabe que César Black é o anjo. E o anjo é autoimune. A segunda indicação do alface é quem? É o Fred Nicásio. Então, para começar esse momento aqui de formação do paredão. A gente fazendo essa análise. Temos que entender que o jogo confortável do alface acaba neste momento. Isso. Porque nesse domingo acabou, né, Gab? Não vai ter como o alface continuar nesse campo seguro. Que ele está safo. Porque ele vai ter que se comprometer. Ou colocar o amigo dele do fundo do mar. Ou ele vai ter que colocar as meninas do deserto. Exatamente. Ele vai ter ali a Bruna, a Larissa ou o fredão. Ou seja, fundo do mar ou deserto. Ele vai ser expulso de um dos dois aí. Se ele votar no fredão, vai ficar aquele climão no fundo do mar. De repente, ele saia. Ou continue no quarto. E se botar nas meninas aí, se fizer uma indicação, uma guerra maior ainda. Eu adorei essas imagens que você está aqui colocando só para a gente. Coloca para o público também. Vou botar para o público aí, público. É aquele momento de reflexão do alface. Olha lá. Pensando ali que bem ou mal, né, gente? Não é só o Cesar Black que vai ficar no meio da fogueira. Ele também já pode aguardar que está esquentando o banquinho dele. Vai ter que decidir, né? Aí vamos aí, então, essa dinâmica, não é mesmo? Exatamente. Nós temos aí os dois emparedados pelo castigo do monstro, né? Temos aí a Aline e a Amanda. Show de bola? Isso. O anjo é autoimune. Cesar Black está em indicação do líder. Nós temos o fredão, como a gente comentou. Fredão e Cassio. Beleza? Votação da casa. Nós temos aí... E aí entramos num dilema. Isso. Por quê? Porque as meninas do deserto vão ficar sem opção de voto. Elas querem com a Domitila? Não, não querem com a Domitila. Não querem com a Domitila. O voto vai acabar sendo em quem? No César? Não pode. Não, vai ser no César. Então, na Sarinha. Elas vão ser obrigadas a votar na Sara ou na Domitila. Tendo certeza que o voto vai ser jogado no lixo. Porque o Alface vai desempatar sendo o líder. Então, elas votando na Sarinha vão se comprometer. A Sara tem certeza ainda que vai ser o alvo do deserto. Mesmo o Alface dizendo que não. E para a Sarinha também ficar tranquila. Porque ela está mostrando desgaste. Chegou na festa cogitar a sair. E ele fala, só segura um pouco porque está na reta final. E eu vou te salvar dessa. E mesmo ela pedindo para que ela não fosse salva. Que era para o Alface separar a relação de jogo. Ele já falou que é só para ela relaxar. Que ele está com um plano bom para deixar eles bem. Mas é aquele pedido como a gente tinha comentado. Não me salva, mas já me salvando. Mas ele vai fazer o que foi. Ele desempataria ali a favor da Sara. Agora, falamos o alvo do deserto. Que é em relação a Sara. Vamos ao alvo então do fundo do mar. Eles têm duas opções para votação. A Larissa e a Bruna Grifal. Então, a gente vai por eliminação. Eles querem muito tirar a Larissa. Mas a Larissa foi no último paredão. Acabou de voltar. Foi um paredão que, inclusive, ela enfrentou junto com a Amanda. Ninguém esperava o retorno dela. E eu acredito que em escolher entre a Larissa e a Bruna. A Bruna vira o alvo dessa semana. Até pelas brigas contra o Black. Tudo isso sendo visto pelo fundo do mar. As contradições da Bruna. Eles entram no consenso, tá? Ela brigou com o César Black. Ela brigou com a Sara. Ela brigou com a Domitila. Mesmo com esse pedido de desculpas recente. É um caos aí, né? Da última festa de Bruna e Domi. Elas sabem que o jogo não muda. O quarto deserto vai continuar se protegendo. E o fundo do mar também. Pode trocar de quarto mistural o quanto for. Que vai continuar. Não tem para onde correr. Agora, se empatar os votos. Por exemplo, Bruna ou Sara. Era claro que o alface vai ter que colocar a Bruna no paredão. Aí, ó. Já se indispôs com o fundo do mar e com o deserto. Colocou ali um de cada no paredão. Então, é um momento que o alface não tem como escapar. É o fim do alface. Vai se indispôr com geral. Isso. Pelo menos está com a liderança, né? Então, nós temos a Bruna, né? Pela casa, por esse desempate. Exato. E o fredão pelo líder. Exato. Aí, nós temos o poder coringa da nossa querida Rouge, Aline, né? O poder da mistura. É o poder da mistura ali. Ela vai fazer o quê? Trocar um dos emparedados do monstro por alguém ainda disponível na casa. Ou seja, já que ela está ali, ela vai poder se salvar, não é mesmo? Exato. E aí, claro. A Aline está com esse poder. Vai se retirar do paredão. E vai poder fazer uma troca, né? Uma puxada, exatamente. Ela vai poder fazer uma puxada. Ela vai sair dali desse paredão. Colocar alguém no lugar dela. E quem seria a nossa princesa... Sarinha, novamente. Princesa Saraline, porque seria ali, né? As opções que existiriam, não é mesmo? Saraline escaparia da votação da casa, mas desse contra-golpe, ela não escapa. Não conseguiria. A Aline se livra, coloca a Sarinha. Claro, até com o coração partido, mas vai colocar as amigas do deserto. Ela teria que puxar alguém, né? Ou vai querer botar a Domitila ali no paredão. Isso, ou puxaria a Domitila, né? Porque a gente já vai ter o Fredão indicado pelo líder. O César vai estar imunizado pelo anjo, aí autoimune. Então, ela teria a Saraline, né? Ou a Domitila. Ou a Domitila. Mas, claro, todo mundo ali está com medo de ir com a Domitila. Então, se ela faz isso, ela prejudica o cenário de paredão para as amigas dela. Então, é muito provável que ela siga nessa movimentação de querer colocar alguma planta. E a Sara vai para esse cenário, tá? A gente ainda continua falando da última mudança, né? Que é o indicado do líder, sendo o Fredão. Isso. Ele tem direito a salvar um desses dois, né? Emparedados pelo monstro. Então, consideramos que nós já salvamos aí, né? A Aline se salvou, pegou e botou a Sara ali, né? E nós temos a Amanda continuando emparedado. Sara e a Amanda, as duas seguem ali. Quem você acha que o Fred salvaria? Eu acho que o Fredão salva a Sara. A Amanda continua emparedada. Continuaria, tá? Só que a grande questão é, quem sobrar, ele vai poder puxar alguém para essa berlinda. Ou seja, a Amanda sobrou. A Amanda vai poder puxar alguém para ela enfrentar no paredão. E aí, ela não vai puxar a Aline, né? Ela vai puxar a Sarinha novamente para o paredão. Muito provavelmente, Sarinha, ela vai, ó, escapar e volta para o paredão. E acaba voltando. E acaba voltando. E aí, a gente chega nesse cenário da enquete, que é Fred indicado pelo líder, a Bruna indicação da casa, a Amanda ficando pelo monstro sem conseguir escapatória e a Sarinha, né? Que mesmo indo por vários meios e escapando, ela consegue, ainda assim, pelo contra-golpe permanecer no paredão. A gente colocou quatro nomes, então, observem que ainda vai rolar um contra-golpe, menos o Fredão, porque é a indicação do líder. Mas a Bruna vai poder fazer... Vai rolar o bate-volta. Junto com a Sarinha e a Amanda, o bate-volta. Contra-golpe, não. É bate-volta. É o bate-volta. É a prova bate-volta. É escapabado. Então, podemos ter o nome de Domitila aí também nesse paredão. Agora, antes da gente olhar o resultado da enquete, vamos fazer esse cenário aí de paredão, porque uma delas vão se salvar, tá? Eu preferiria que o Fredão fosse com uma amiga, junto, por exemplo, Fredão, Sara e Bruna. Eu prefiro esse cenário. Pra juntar a conta. Do que Fredão, Bruna e Amanda. Porque se for Bruna e Amanda contra Fredão, o Fredão sai. Já sai. Se for Fredão e Sara contra Bruna, talvez a Bruna ainda saia. Mas fica difícil. É. Ainda. Eu acho que o Fredão, na maioria dos cenários, ele é eliminado. Se o Fredão for junto com a Amanda, eu acho que é o fim de Fredão. Se a Amanda consegue se livrar no bate-volta, e o Fredão vai com a Bruna e a Sarinha pro paredão, ele tem mais chances. Que são dois do fundo do mar contra uma só, que é a Bruna do deserto. Agora, se for Bruna e Amanda contra o Fredão, ele se ferra. Então, mas ainda assim, a Bruna teria a torcida ali da Amanda. Mesmo a Amanda não indo no paredão, ela vai ter a torcida da Amanda. Mas ainda assim, né? Você tem as torcidas focadas pra voto. Tanto a da Sarinha de um lado, quanto a do Fredão. São mais preocupadas e engajadas. Não é só um apoio. Não é só um apoio. Não é só aquele apoio. Ah, eu só um... Compartilhei. Fica a Bruna fora Fred. É porque mutirão é aquilo que você fica fazendo. Vai deixando like, vai dando RT. Aquilo tem que ter um engajamento pra você ter uma noção da quantidade de votos. Até pra fazer uma média. Pra ver se dá chance, né? Mas eu vou te falar, eu acho que vai ser o fim do Fredão. Independente do que aconteça. Vai ficar complicado o cenário pra ele mesmo. A não ser que a torcida da Bruna dê um mole e ele consiga permanecer. Mas como ele já saiu, eu acho complicado ter mais uma chance de permanecer. Ele e a Larissa, dependendo do cenário, se baterem, já era. Olha lá, galera. Rosemary Salles. Fred agora sai de vez. Helena Maria também falou. Nicasio sai. Vai dar ruim pra ele, gente. Ele entrando no paredão, a Domitila vai ficar sozinha. E aí que vai ser bom também. Porque a eliminação do Fred Nicasio aponta mais vulnerabilidades no jogo. Ali dentro do fundo do mar. E essa relação de César Black com Domitila pode ter, quem sabe, uma reaproximação. Que eles já se aproximaram. Depois a volta de Larissa e Fredão, eles se distanciaram. Quem sabe agora o jogo não dá uma virada novamente. Mas aí ficou também uma questão em cima disso, uma cobrança, né? Se o Fred não tivesse voltado e tudo mais, ele cobra tudo ali, não é mesmo? Exato. Olha lá, Helena Maria aqui no chat falando com a gente que quero ver a Domitila voltando na amizade com o Black quando o Fred sair. O jogo vai dando, né? Outras nuances pra gente. E é muito interessante a gente imaginar já. A Aline Moraes falando, ó, votação é pra ficar. Não! Não vai ser essa votação inversa de novo. É, Boninho fez a maluca. Boninho já se fez de doida. Falou que não. Ninguém falou sobre isso, tá? Falou que alguém... O que que é isso? Mentira! Então vai ser tudo normal, votação pra sair! Claro, depois de todas as críticas que recebeu, né? Que a dinâmica seria reversa. Vibe careles, não é mesmo? Foi ali, né? Cancelada. Olha, Black Vistimista, covardão, Helena Maria. Márcia Cardoso falando, fora Bruna e Larissa. Eita, Ferro! O voto reverso essa semana é pra ficar. Não vai ser, gente. Relaxa que não vai ser, tá? Até porque a grande crítica da web foi o seguinte. Esse anúncio ser feito só depois de saber quem que ganhou o líder. Então isso teria que ser avisado logo no início da dinâmica. Quando ali, antes da prova do líder, você faz o anúncio oficial. E o Tadeu explica o que vai acontecer. Como aconteceu na última semana. Não ocorreu, não vai essa semana permanecer na votação reversa. Reversa, tá? A gente até mostrou na última live, no próprio vídeo do Moninho, desmentindo isso. A palhaçada, tudo que foi. Já é fofoca véia, mas a gente sempre repete que é por prazer. Não é? É. Não, a galera tá... Tem que saber. Júnior César falando, olha, eu acho que a Amanda vai vazar. Nádia Araújo já falando, ó, tchau, nichato. É, fica complicado esse cenário pro Fred Nicasio. Claudete dos Santos aqui também dizendo, olha, Aline, a Amanda planta. Tem que vazar, Nicasio não. Não, é. Pois é, vai depender. Exato, não é só sobre a opinião. Tipo assim, ah, não tem. Ah, tem. É mais sobre o cenário mesmo e o que vão organizar de votação, de mutirão, né? Tem que ter votação. Tem que ter voto, comprometimento. Até porque no último paredão, que foi o voto reverso, a Domitila ficou com pouco. A Amanda ficou como a favorita. É a favorita. É a ganhadora do programa ter esse exato momento. Joga aí, joga, querida. Que loucura, né, gente? Agora, o César Black, ele fez um desabafo depois desse rebuliço todo. Ele tá feliz que ganhou o Anjo. Ele tá feliz que bem ou mal. Sabe que tá no paredão, mas ganhar uma prova é revigorante. Com certeza. Você mesmo se sair, vai falar, olha, eu fiz alguma coisa, né? Que valeu a pena. Ganhou um carro, valeu a pena ele. Que isso. Fora o dinheirinho que já tá levando, vai ganhar agora um carrão. Um carrão. Com o teto aberto, pra ele ficar lá com o cachorro dele. Chique, se quer. O roco. Como é que é o cachorro? É o roco, eu ia chamar de gudugo. O gudugo do pai dele. É uma loucura. Agora, o César Black, ele fala o seguinte, são as aspas dele. Tá engraçado aquele quarto deserto. Tô incomodado pra caralho. E eu tô achando é ótimo. Elas estão putas e eu tô lá. E não conseguem ficar à vontade. É o que eu falei, ele tá agostando. Tá rindo na cara do perigo. Olha a cara dele. Tá agostando do mexido. Imagens na tela, deixa o like, tá ligado? É, querido. Pois é, então assim, bem ou mal, ele sabe que fez merda. Ele trocou de quarto num momento que não era ideal. Deveria ter segurado um pouquinho as emoções, esperado a prova do anjo, mas é isso. Pelo menos apareceu. Poderia ficar uma planta, uma pessoa que não tava preocupada. Mas é um jogador que eu dou muito valor, eu que adoro ver reality show, que é o jogador bomba surpresa. Você nunca sabe o que ele vai fazer, pra que lado que ele vai explodir. E é muito interessante você acompanhar. Tanto o Cesar Black, também o Alface tem esse mesmo perfil. E deixa o reality muito mais interessante de você acompanhar. Não é igual essa Amanda, que você sabe que ela não vai levantar da cama. Não vai trocar de quarto, não vai pra lugar nenhum. Não vai ter um comportamento surpresa. Agora o Cezinha, você tá vendo, ele tá rindo já na cara do perigo. Ah, elas estão incomodadas, vão ficar amados. Eu vou ficar. Eu não vou sair de lá, né? Ainda me deram a cama, maravilha. Fiz um drama. É, aí falaram pra eu dormir no chão. Fazer cama no chão, a Lini falou. Pois é. E o melhor de tudo, ainda vai se livrar do paredão. Imunizado, tá mesmo? Mas eu já vou te falar. Pra revolta do deserto. A Bruna já tava reclamando ali, tá? Que ela não acredita que esse anjo vai ser autoimune. O que é isso? O anjo tá sendo melhor do que o líder? Melhor do que o líder. O anjo ganhou carro. O anjo vai ser autoimune? Tá autoimune, tá ligado? Não, não, não. É um absurdo, tá ligado? É, o Ricardo também ficou revoltado. Que isso? Prova rápida dessa. O Ricardo até falou ali, né, gente? Não tem condição. Mas poder? Em 3, 2, 1. Autoimune. O que que é isso? E o alface tá com sangue nos olhos de tacar o César no paredão, né, gente? Vamos combinar aqui. É tudo que ele mais quer na vida. Mas não vai rolar. Césinha vai se livrar dessa. Vai ter que se coçar o facinho, né? Ih, o facinho vai ficar relotado. Liderança boa. Bruninha também não vai aceitar. 100% posicionamento. Bruninha vai chorar e tudo quando ela descobrir. Vai se dar corda. Vamos ver quem vai se enforcar primeiro. Ela vai falar que a Luba tava soltando da mão dela. Ô, Tadeu! É, Tadeu vai ignorar, né? Logo ela que escuta atrás do confessionário o raio-x dos outros. É o terror das madrugadas. Olha, o Julian Conde falando, bora mostrar que conseguimos o quê? Podemos tirar a mão da metade de 5 mil votos. Vai ter que votar bastante. Já tá botando a meta aí pra galera já ir se organizando, né? Aproveita. Até porque tá cheio de polêmica, de doxos pela web. Vamos aproveitar esse momento então, né? Que tão falando sobre isso no chat. Polêmica na web. E comentar sobre a festa da final. Muita gente querendo saber o que realmente vai acontecer. E claro, a revolta foi instalada. A ex-BBB Gisele Bicalho também fez um desabafo na web. E ela demonstrou indignação. Eu tô indignada. Essa possibilidade do cara de sapato que deu essa torcida pra Amanda toda, né? Agora ela ficou como a rainha dos injustiçados. Ela tem que ganhar o programa porque o sapato saiu. E ele, bem ou mal, envolvido numa polêmica de assédio, deixou a Gisele Bicalho revoltada de saber que eles podem estar na festa da final. Olha lá, ela fez uns tweets aqui revoltados. Tá pensando o que? Vamos ver. Ela fala o seguinte, tá? É muito doido porque quem responde processo criminal ou é condenado não pode parcelar do BBB. Participar. Parcelar do BBB, né? Eu tô com o retorno, né, Gisele? Eu tô com o retorno, minha filha. E aí ela continua. Mas esse ano estão dizendo que quem tem inquérito criminal não pode ir pra final. Não, pode ir pra final. Se for real é triste, né? Lamentável. E ela finaliza dizendo, nós lutando contra a violência contra a mulher e dão visibilidade pra agressor. Agressor, papapá, papapá, papapá. Esperando, ó. Esperando realmente que seja mentira, tá? Porque não adianta falar de importunação sexual. Gente, ó. Tá? O corretor tá babado, hein, Gisele? Importunação tá tudo errado. Importunação sexual, a novela das de sete. Fazer propaganda de combate à violência doméstica. E quando acontece ao vivo e dentro de cada casa, passa pano. Tá? Passando pano pra essa galera. Então a Gisele, ela vem na linha de frente da revolta que tá no Twitter. Qual o seu lado? Sobre a possibilidade da participação do Guimei e do sapato. A possibilidade, eu acho, já é a certeza. Eu acho que não tem que ir. Eu acho, sinceramente, não tem que ir. Então, mas estão lá na vinheta. Então, eu acho que não tem que ir, realmente. Nem ele, nem o Bruno Gaga. Não precisa. Não, gente. Não, o Bruno Gaga não vai. Eles foram tratados como eliminados pra minimizar toda a situação, mas eles foram expulsos do programa. Eles tiveram um comportamento agressivo, né? Foi assédio, inclusive por isso que estão fora do programa. E aí, voltada a essa visibilidade, eles ali todos bonitos, que vão ainda bem arrumados. Vai falar, olha, não acontece nada, tá vendo? Ainda vai ser chamado pra comemorar na final com uma roupa bem bonita pra assistir o show da Isa. Não precisa chamar. E sabe se não é mais quem que vai estar na final. Vai ter Isa? Vai ter Isa. Agora eu esqueci. Finalmente, né? Mas eu acho que são os jurados do The Voice que vão fazer ali a final do BBB, tá? Tá ótimo, né? Helena Maria falando aqui, ó. Black ontem queria dormir no chão e hoje reclamou. Ó, o Black não queria dormir no chão, não, tá? Ele só falou que tudo bem. Ele não queria importunar com essa questão de cama ali. Já tava o climão, né, gente? Mas uma coisa é ele falar, que eu acho que até é uma questão de noção de senso. Tendo cama. Outra coisa é sugerir ele a deitar no chão. É melhor do que ele, gente? É, com certeza. Ela é a Boninha? Provavelmente. A Amanda é o quê, gente? É a mulher do Boninho? A Patrícia Cueto não? Como é o nome da mulher do Boninho, gente? A Patrícia Cueto tá chorando lá na praia. A Patrícia Cueto tá chorando na praia. Coitada. É a Furtado, Ana Furtado. É a Ana Furtado, né? Será que ela foi furtada pela Ana? Ali, ó. A Maria. Olha só, revoltada. Paulo Henrique dizendo que a Amanda campeã da preguiça. Olha lá, tô com ela. Eles foram expulsos. Eles não devem ir mesmo. Eu acho. Foram expulsos, foram expulsos, gente. Olha só, amigos. O cara de sapato e MC Guimeia, queridos. Se o rapaz chamar Boninho e falar assim, ah, não vou poder ir. Não vou, não vou. Acho melhor não ir. É de bom tom, recusar. Minha assessoria falou que é melhor não. A polícia. Porque assim, eliminado, assim, passou para o paredão. Aí votaram. Ligou, alguma coisa aconteceu. Saiu. Isso. Pela votação do público, eliminados. Exato, eliminados. Assim chamam enxotados mesmo. É, desclassificado, expulso, barra, né? Exatamente. Que passaram aí, né? Ressignificaram. E será que, ó, daqui pra frente vai ser eliminados também? Acabou a parte do expulso por causa do comercial fora. Eles podem querer trocar o nome? Eles podem. Acho que pra gente, ainda continua expulsos. Exatamente. Eu vou continuar jogando expulsos quando tiver expulsão. Expulsão é expulsão. Eu adoro entrar com plantão de expulsão. Vamos fazer uma atualização, então, pra vocês entenderem o que aconteceu depois desse rebeleste, esse troca-troca ali, revolta do deserto. A casa ficou, claro, numa tensão danada, só do lado do deserto. Porque ali, do lado do fundo do mar, eles ficaram ali brincando, Gabi, de Adedonha. Que delícia. É Adedonha ou Adedonha? Ah, não sei também. Eu acho que é Adedonha. Eu acho que cada um fala, depende do lugar. Adedonha, Adedonha. É. Vocês falam o quê? Adedonha ou Adedonha? Ficaram Adedonha. Eu sempre falei Adedonha. 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 Ah, bicha. Eu acho que teve os dois sempre. Eu não sou muito certa, não. Eu, pra falar errado, eu falava Macarão, quando era pequeno, pra falar Camarão, pra vocês terem noção. Então, assim, né? É sobre isso. Não tô podendo falar. Mas Cleminha de Jogos, fundo do mar ali, super se divertindo, a Sarinha rindo, ó, no paredão. Crente que o Alface ia conseguir salvar ela. Ela pediu pra não ser salvo, mas claro, a expectativa do coração não tem como, né? E, ó, a galera flodando aqui, ó, o Julian Conde, ó, Doc Schuss é uma torcida de agressor de mulher, que vergonha. Ai, a polêmica. Olha, gente. Já é solto. Eu tô rindo, mas é de desespero, tá? Não, é. É de um FIC, um relacionamento FIC. Olha, adorei que criamos um debate no chat, Amanda Miggs falou ali, ó, é a dedonha. Bota pra gente atualizar, a dedonha. A dedonha. A Helena Maria falou que é a dedonha. Cristiana Salva é a dedonha. Então, assim, eu acho que eu tô na parte da dedonha. Eu acho que existe uma outra parte de a dedonha. Eu acho que é um debate que nunca surgiu na vida. Eu nunca vi esse debate. Eu vou fazer na comunidade depois. Dependendo da região. A dedonha ou a dedonha. É igual o chupi-chupi-sacolé. Tem isso também. Não vamos entrar nesse assunto, que a live tem hora pra acabar. Não, vamos só a dedonha mesmo. Exato. Hoje não é live de festa, que a gente faz de viradão. Isso, exato. Agora, a face também foi descansar. É o momento que todo mundo tá querendo colocar a cabeça no lugar. É o soninho líder. Poxa, tem festa, prova. Perderam, né? A Cezinha ainda campeão. Então, colocando o soninho em dia pra amanhã ver a namorada emparedada. Ai, meu... Pois é. Vai ser a alegria da Bruna, né? Porque a Bruna tá com tanto ranço assim da Sarah. Por mais que a Bruna esteja no paredão com a amiga Amanda... Mas e se ele desempatar pra Bruna ir pro paredão, ela vai ficar puta vazia. Mas aí elas estão contra a Sarah. Tu quer ver uma coisa que vai acontecer? Essas meninas do deserto, assim que a Sarah entrar no paredão junto com elas, começarem a falar mal da Sarah, loucas. Então, mas aí a Sarah vai poder participar do bate-volta. Só quem não participa do bate-volta é o Fredão! Jesus amado! Se a Sarah escapar dessa também, vai ser milagre. Que a Sarah já tá pra sair, já tem um tempo também. Faz tempo, né, bebê? Ela no último paredão só não foi porque ela conseguiu comprar o poder, o colar, e deu a imunidade pra ela. Vamos então encerrar a enquete aqui pra gente, pra ver o que que o povo votou. Olha! No possível paredão entre Fred, Bruna, Amanda e Sarah. 1.200... Olha, os votos tá subindo muito rápido, gente! Tem isso tudo de like? Não tem. Não tem. Nem a metade. Gente! Cadê o like subindo assim, ó? O que é isso, gente? Domingos de Páscoa! Audiência lá em cima, ó! Vamos deixar o like, fazer a boação. Ó, Boninho falou que não vai liberar. Não vai liberar, não vai liberar a enquete. Quem fizer a boação, vai aí o coelhinho à noite, vai deixar os ovos, vai deixar uma cenoura, tá ligado? É. É, é. Tem que tomar cuidado que se for o coelhinho da Bruna, vai com o cigarrinho na boca. Já vai aceso. Só vai com a fumaça. Ah, é louco. Ó, vamos encerrar a enquete, então. Podemos. Quem votou, quem votou, votou. Quem não votou? Quem não votou, não votou. Não vota mais, né? Agora, o like tá valendo, hein? Pode deixar depois. Pode deixar depois. Pode deixar, gente, o like. Qualquer hora. Final de semana. É, coisa linda. Tá subindo o like, olha. Os corações estão se desmanchando. É muita gente boa nesse horário. Deixa eu amolecer esse dedinho, ó. Olha lá, olha. E resultado pra gente, Boninho. Olha, Boninho liberou. Falou que podia liberar aqui o resultado. 58% aí, ó. Dos mais de mil votos, Bruninha eliminada, tá? Gente, por que que eu vou sair, tá ligado? Tô revoltada. Em seguida, nós temos 25% pra Fred. Eita. 9% pra Amanda e 7% para Sarinha. Eu achei, agora tô na minha opinião pessoal, que vocês erraram. Não acho que a Bruna vai sair nesse paredão contra a Fred. É, porque tem torcida, gente. Gosto do Fred? Gosto. Mas a Bruna tá com um engajamento fortíssimo, né? Tal, porém. Porque é um argumento engraçado, que os ADMs têm de só contestar. Então o pessoal vai ficando meio assim neurótico. Se falar, vou processar. É, e o pessoal se falar contra ela, eles ficam revoltados. Várias notas. Notas e mais notas. E não pode se falar, não pode dizer nada. E aí, junto, né, a torcida. A da Amanda, que é a campeã, Reddok Shoes, né? Larissa, os Freders, Fredelissas, não. Se fosse um outro cenário, talvez a presença do Fred continuasse. Mas assim, contra as meninas do deserto. Ainda mais a Bruna e a Amanda, dificulta. O Fred, né, caso ele vá pelo líder, ele não vai poder participar do bate-volta. Mas caso ele não esteja nesse paredão, fosse, por exemplo, Bruna, Amanda e Sara. Sarinha eliminada. Sim. Só lembrando aqui, né, que a gente já sabe que vai começar tudo de novo. Formação de paredão. E os adeptos da Domitila fizeram um post falando sobre as enquetes. E tá rolando agora nessa edição uma coisa inédita, né? Inédito. É a galera se recusando a votar nos seus queridinhos durante a formação das enquetes. Seja na web, seja nos sites de entretenimento. Nas outras enquetes, né? Sabe-se lá onde. E aí, claro, né, eles ainda estão votando contra. Então, todo mundo que gosta da Amanda vai lá e vota numa outra pessoa do fundo do mar. Tipo assim, ah, vota na Domitila, que é pra falar, olha, winner. Então, hoje em dia, também, a enquete tá complicada. Porque as torcidas também vão usando isso de estratégia. O importante é você gastar o seu dedo votando para o seu favorito. Não é só sobre voto, é sobre a torcida também e os votos. Exato. Porque aí agora começaram a enganar as torcidas. É o fim dos tempos, gente. Pra parar de ser burra, né, gente? Plena paz que vocês ganham das torcidas e das enquetes. Tem que avançar. Eu vou continuar fazendo o giro das enquetes também, que eu adoro quando tem tombo das enquetes. Tem que ter, isso. E quando a gente percebe que vai ter um tombo aí, a gente fala, ó, isso aí não vai rolar, hein, gente. É, mas deu pra perceber pelas enquetes que o ranço da Bruna aqui no chat está alto. Tá alto, tá alto. Tá maravilha. A galera tá querendo ver a Bruna fora. Mas pela torcida dela já fica um pouco mais complicado. Agora vamos àquele momento? Vamos àquele momento? Babadeiro, de mandar aquele beijão pra ela, é? Ai, é o momento dos kisses. Hora de você mandar beijo liberado pra mãe, papagaio e periquito, para todo mundo. Pro coelhinho. Ai, beijinho no coelhinho da Páscoa, pode. Pode, mãe mesmo. Tá pensando o quê, né, gente? Olha, aproveitem bastante a Páscoa de vocês. Nada de comer o chocolate tudo de uma vez. Se não ganhar, tudo bem, eu também já teve Páscoa, eu não ganhei nada. Nada mesmo. Normalmente agora o pessoal compra, né? E assim, fica a dica, a barra é muito mais barata que o ovo, né? Existem tantos ovos por aí, por que o chocolate tão caro, né? Tem vários de graça. Cartela de ovos. Já vem aí, um amigo do lado já vem vendo como. Que isso, gente? Que que é isso? Tem muita promoção na Páscoa, garota. Compra uma barrinha, três por dez reais. Pois é, tem o dos grandões, tem o dos pequenininhos. Três por dez seria baratíssimo. Três por dez? Três ovos por dez? Não, barra, né, Bissa? Três barras. Ah, normalmente barra tem promoção. Dez reais. Ovo não tem promoção, nem tão vendendo. Nem tem como, é cinquenta reais um pequenininho. Eu lembro quando eu era pequenininho, um dia desse, que eu sou muito novinha. E aí, você ia no mercado, tinha os ovões enormes. Agora, não. São os ovinhos, assim, menores. Só se você for num mercado maior que você encontrou. A minha avó ganhava esses ovos. Aí, um filho dava um ovo. Aí, o outro dava um ovo maior. Ela guardava pra sempre aqueles ovos. Ficava comendo o ano todo. Aí, quando ela ia ver, a gente já tinha comido os bombons que tinha tudo dentro. Que eles abriam antes. Os próprios filhos abriam, comiam os bombons que estavam dentro. Aí, um belo dia, ela abria aquele ovo desse tamanho e dava pra gente comer. Minha avó deixava no congelador, ninguém podia comer. Aí, eu ia escondida, eu ia abrindo, comendo. Quando ela via, parecia que tinha andado o rato. Porque eu já tinha comido vários pedacinhos. Deu traça. Bem a minha cara, né, gente? Eu amo, claro, agradecendo. Acompanho o incentivo de todo mundo que tá aqui com a gente. No meio desse domingão de Páscoa. Todo mundo aqui no Facebook também levantando a nossa cara. Galera no churrasco. Ai, gente. Comendo um bacalhau, às vezes. É porque Semana Santa não pode comer. Aí, no domingo, a galera faz churrasco, né? Faz churrascada. Pois é. Eu tô na vibe da dieta, gente. Isso. Eu tô só na dieta, dominguinho. Só entra geladinha, cervejinha. Não quero mais saber de nada, né? Ainda tô querendo fazer almoço. Mas tô aqui de madrugada. Tô querendo ir pra almoço. Vai pra almoço. Eu tô querendo ir pra almoço de Páscoa. Vamos lá na Saulo e Lico. Tem família, gente. A pessoa não quer. Só uma largada, não. Agora, ainda tô querendo chegar em casa e descansar e dormir. Pra fazer a live de formação do Paredão. Vai ser uma loucura. E vocês vão estar aqui com a gente. Olha só. Então, vamos assistir. Vamos lá, vamos lá. Galerinha do Facebook. Bruyck. Olá, Priscila Ferreira. Fati Silva, beijos. Eu assisto vocês sempre. Adoro. Ai, Priscila Peixoto Ferreira. Em MG, ela falou aqui adedanha. Minas Gerais, adedanha. Adedanha. Eu disse. Uma discussão, gente. Eu sou. Eu sou. Não, mas muita gente aqui no chat falou adedonha. Adedonha. Eu vou fazer essa enquete. O povo que não assistiu a live não vai entender nada. Mas quem viu a live vai entender. Aí que é adedanha ou adedonha. Fica aquela questão, entendedores entenderão. Exato. Fica aquele mistério. Eu acho chique. Ó, galera aqui no YouTube. Vote 3 com a gente aqui. Boa noite. Feliz Páscoa. Ó, Regina Petroni. Maria Menezes. Vote 3. Márcia Pimentel. Márcia Pimentel. Feliz Páscoa. Eu adoro. Olha, Vilma Páscoa. Do Veraclã também. Vilma Páscoa também. Olha. Aqui com a gente no meio da Páscoa, Vilma. Vera Márcia, ó. Marilou Jordão toda madrugada com a gente. Galera, antes de sair, não esqueçam de deixar o like. É fácil. Não dói. É grátis. E os meninos merecem muito. Ai, que promoga. Dá pra fazer um comercial. Eu senti. Eu, dá. Dá pra fazer. Sempre dá, né, gente? Dá um jeitinho que dá. Que dá, não é mesmo? Olha, muito obrigada pela companhia. Regina Petroni. Jaqueline Camargo. A dedanha lá, ó. Beijão pra ela. Falando que é a dedanha. Regina aqui com a gente também, ó. Lucimar Alves. Cristiana só falou que é dedonha. Brazilian Girl. Os dois estão corretos no Google. Beijos de New York. Falando, ó. Fernanda Ishi. Kisses. Kisses. Vai a se correr falando tchau, Boninho. Tchau, Boninho. É o terror das madrugadas. Boninho tá muito contraditório ultimamente. Se despedindo. Olha só. Margot Maeda falando o ótimo domingo. Ótimo domingo. Diretamente do Japão. Enilara também da família. Júlio César. Isso, Júlio César. Mano Lou Eu Amo, gente. Galera, tudo. Maria Menezes. Vamos aqui atualizando, olha. Nádia Araújo também. Claudete dos Santos. Bruninha não sai, tá ligado? Não sai. Não sai, não sai. Bruninha tem torcida. Essa menina vai te dar trabalho. Eu vou foder com a tua vida. Eu vou ficar até o final. Eu ainda vou fumar muito cigarro. Ah, isso é o terror das madrugadas. Tá louco. Agora sim, finalizando. Agradecendo a companhia de todo mundo que chegou no começo, no meio e no final. É. Dá aquela rebobinada. Isso. A gente resumiu tudo. Nos mínimos. Nos mínimos é uma fofocada delícia, não é mesmo? Que isso, olha. Beijo pra Gerson José, Paulo César, Joyce Madeira. Boa Páscoa. Claudete dos Santos, que doideira. Olha lá, os filhos. Beijo pra Chiara e Ciclo. Será que vão pegar eles? Eles estão dormindo. Filhos. Quer dar tchau? Acordaram. Acordaram. Vem cá, velho. Pega ali. Pega ligar pra gente mostrar. Páscoa, mostrar os filhos. Vem, filhos. Coisas lindas. Ah, estavam dormindo, a gente acordando eles. Olha, filhos. Tipo, o que que é isso? Oh, meu Deus. Olha lá o Chiquinho, gente. Dá um olho pra galera. Eu ia finalizar, mas uma boa fofoqueira nunca finaliza. Olha eles. Pra gente finalizar com todo mundo junto. Olha aí, galera. Feliz Páscoa. Olha a carinha de sua... Estou dormindo. Coitada. Estava dormindo, minha filha. Ah, eu adoro. Agora, a gente fala, né, que na livezona... É como? É assim. Quem entra tristinha, borocoszinha, já sai como? Melhorada. Melhorada, meu amor. E quem entra de boa? Já sai de boa. Ah, que na livezona é assim. É melhor que meditação, terapia. Eu estou com muito sono. A gente já sai como? De alma lavada, meus filhos. De alma lavada, meu amor. E com a fofocada, check. Então, a gente se despede deixando aquele beijo no coração de todas as veredices. De todos os reality-seiros. Tvp-seiros. Fazendeiro. Bapá-teiros. E até a próxima livezona. Beijo, bicho. Até a próxima reality. Tchau. 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 Tchau.